Nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo simples pra você vender mais, ganhar mais dinheiro e conseguir converter cada vez mais clientes. Tudo isso utilizando uma tecnologia simples de usar e extremamente acessível. Eu vou te dar o passo a passo definitivo pra você transformar o seu Pipe Drive numa máquina de imprimir dinheiro. Se você atua em vendas, você vai entender exatamente como é que você utiliza essa tecnologia pra se tornar a maior referência de vendas da tua empresa e ficar fácil, ficar no topo do ranking com uma comissão bem gorda, gerando cada vez mais lucro pro teu negócio. Mas afinal, o que é esse tal desse Pipe Drive e por que eu preciso disso pra ganhar mais dinheiro e bater meta com mais facilidade? Se você utilizar a sua memória pra te ajudar a converter clientes, você tá ferrado. Principalmente se você tem um volume relevante de reuniões. O Pipe Drive é um CRM, mas diferente dos demais CRMs, ele é um CRM feito de vendedores para vendedores. Ele te ajuda a organizar a conversa com cada cliente, sabendo quando que você tem que entrar em contato, controlando as atividades, controlando o histórico e garantindo com que você se torne cada vez mais eficiente. Como um CRM é extremamente acessível, ele vai te permitir não apenas organizar o teu dia a dia em vendas, como saber qual é a hora certa de falar com cada um dos teus clientes e detalhe, ainda utilizando inteligência artificial nesse processo. Eu quero fazer esse vídeo de uma forma diferente. Eu quero fazer ele de maneira interativa, garantindo com que você aproveite ao máximo e já aplique tudo que eu vou ensinar. Então pra isso, vamos fazer o seguinte. Aqui na descrição desse vídeo tem um link pra você criar uma conta sem pagar absolutamente nada. Ela vai te dar 30 dias gratuitos e se você decidir passar a utilizar o Pipedrive, você vai ganhar 20% de desconto mensalmente no primeiro ano. Te aconselho a fazer. Cria a conta. Usa por 30 dias. Se o teu resultado mudar, você continua pagando. Se não mudar, abandone e parte pra próxima. Clicando no link da descrição desse episódio, você vai cair nessa página onde eu te falei. Tem 20% de desconto e 30 dias gratuitos. Aqui você vai cadastrar o teu e-mail profissional, clicar em teste gratuito, tem uma configuração inicial e você já cai dentro do ambiente criado com todos os seus dados. Tudo prontinho pra você começar a utilizar. Se você clicar aqui em cima, onde tá a sua carinha, você vai ver que dá pra você fazer as configurações iniciais de empresa. Configurar a sua empresa, configurar nome, configurar as características, os tipos de atividade, moeda que você utiliza e motivos de perda. Essas são as configurações iniciais. Toda magia acontece aqui na etapa de negócios, onde você consegue criar o teu próprio funil. Se por acaso as etapas desse funil não estão condizentes com o teu processo, você pode clicar no lapizinho e renomear cada uma das etapas, ou até mesmo excluir, ah não, cara, não faz sentido pra mim, pro meu negócio ter proposta enviada. Eu posso simplesmente excluir, movendo todo mundo pra contatado, salvo alteração e o funil já está modificado. Pra mim, o primeiro passo da configuração é você criar etapas do funil que condizem com o seu processo de vendas, exatamente da maneira como você utiliza hoje. Então, o teu primeiro passo é criar as suas etapas. E aqui, quando a gente fala de construção de etapas, nós temos alguns pontos de atenção. Primeiro ponto, definir o nome da etapa, é só você modificar aqui embaixo. Segundo, definir tua probabilidade de fechamento, isso te ajuda a calcular quantas oportunidades você precisa. Você pode optar em trabalhar ou não com o tempo de estagnação. O tempo de estagnação é o prazo que uma atividade pode ficar dentro de uma determinada etapa, sem entrar em atraso. Vou colocar aqui que o meu tempo de estagnação é de 5 dias. Salvei e o meu processo está criado. Se hoje você já utiliza um CRM, você já tem as informações em algum lugar, você pode vir aqui e importar dados. Você pode usar tanto o modelo, que o Pipe Drive já te disponibiliza, ou simplesmente copiar a tua planilha de clientes, fazer upload pra dentro do Pipe Drive, e aí você já tem todos os negócios criados de uma vez, e você já trouxe todas as suas oportunidades aqui pra dentro. O Pipe Drive trabalha com conceitos de negócio. Então, toda vez que você for conversar com uma pessoa, que virou uma oportunidade pra você tentar vender, você vai adicionar um novo negócio. Cliquei em adicionar negócio, eu preciso dar o nome do contato, então eu vou falar com o Gustavo, da empresa Machine, que tem uma oportunidade no valor de R$30 mil. O telefone de contato do Gustavo é 11-3322-333, e o e-mail é gustavo-machine.com.br. Salvei, o negócio está criado. Toda a tua gestão, todo o teu acompanhamento acontece em negócio. Aqui você vai registrar as informações, você vai fazer a agenda de reunião, você vai fazer ligação, você vai disparar e-mail, você vai completar os campos de acordo com o que faz sentido, você vai avançar uma oportunidade de uma etapa pra outra, mostrando quanto ela está avançando, e também você vai configurar atividades futuras. Então, por exemplo, eu quero fazer uma ligação amanhã, quero deixar salvo aqui, a atividade está criada. Volto pra negócio, aqui ao lado dos negócios, você consegue ver se ela está em atraso ou não. Por exemplo, a Empower Move está em atraso, porque tem uma atividade de ligação que deveria ter sido feita e não foi feita. Dou concluído e vou colocar agora uma próxima atividade de ligação, só salvar, e essa atividade já foi criada. Pra acompanhar as atividades que você tem pro futuro e não perder nenhum follow-up com o cliente, só você vir aqui em atividades, você pode pedir pra ele listar pra você todas as atividades que você tem no futuro pra fazer, e você já consegue ir fazendo por aqui. Você consegue tanto executar a atividade, tá, entrando dentro da oportunidade e vendo o que tem pra fazer, quanto ticando aqui como estando tendo concluído e criando a tua próxima chamada. E assim eu vejo tudo que eu tenho pra fazer nas minhas oportunidades. Pra que você saiba onde você tem a oportunidade de melhorar o que tem pra ser feito, você pode vir em relatório, tá, em insights, e aqui tem uma série de relatórios já pronto, que você pode utilizar ou criar relatórios do zero, de acordo com o que faz mais sentido pro teu negócio, pras características da sua venda, acompanhando taxa e conversão e demais informações que são relevantes. O Pipe Drive é uma ferramenta que vai te ajudar a vender mais com menos esforço, mas pra você ter sucesso, você precisa treinar, precisa ler, precisa estudar. Dentro do próprio Pipe Drive, tem uma área onde você consegue pegar uma série de insights e informações, assim como treinamentos completos de como conseguir vender mais. Só vim aqui e ele te explica em cada um dos vídeos como fazer e executar cada uma das atividades. Pra que você consiga ter cada vez mais sucesso no teu CRM, trabalhe sempre a melhoria contínua, desenhando estratégias e ações que vão te permitir vender mais. Analise muito bem a automatização, a atribuição automática, a utilização de inteligência artificial, a utilização de chamadas, o cadastro de produto, os dados inteligentes e se conecte com outros aplicativos que vão te fazer ter mais informação e mais velocidade na hora de fechar uma venda. Enquanto uma coisa, você já criou sua conta no Pipe Drive? Começa agora a criar a tua conta e usar a teu favor a tecnologia pra vender cada vez mais. Quer ter acesso a um treinamento completo meu, que eu vou fazer em 5 dias, te mostrando como é que você chega na demanda infinita e convertendo pelo menos 30% da tua lista fria? Vou deixar um link pra você participar do desafio de demanda infinita fixado no primeiro comentário desse vídeo. Vai lá, guarda a tua vaga, eu vou te mostrar como é que você hackeia o teu crescimento. Vamos lá, guarda a tua vaga.